A CIDADE NO BRASIL Com a CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Pai, é melhor de ligar o cenário. Não, não vai, olha só, aumenta aqui. Eita, que coisa boa. Rapaz, sabe que tem muito peixe aqui subir? Oi? Deixa lá, 10 cento reais. 10 cento reais, quanto 10 cento reais. Eu quero pra você. Subindo aqui, 1 reais subindo. Filma aqui, subindo. Olha aí, ó. Ali também, com certeza, o açúcar tá sangrando. Muita água, muita água, muita água aumenta. E tá chovendo, tá começando a chover, segura, Eduardo. Vou mostrar o açúcar. Isso aqui é o riacho aqui, vamos lá embaixo, Eduardo. Isso aqui é um riacho, mas é um pequeno riacho. Aqui é o açúcar, olha aí. O coi, o coi, o coi, o coi foi igual naquele tempo. Que, tipo, quando aquele gente, aqui, que nem com o passar. Olha, isso aqui é o açúcar que tá sangrando, certeza, o barco tá sangrando. Eu pensei ontem. Fiz um vídeo aí, mostrando o açúcar, se me engano. Olha aqui, eu não sei ontem. Aqui, é muita água aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui é do açúcar. O açúcar que eu mostrei ontem um vídeo do açúcar. Eu tava quase sangrando, na certeza dele tá sangrando agora. Vamos dar uma olhada. Segura, Eduardo. Você vai. Eu tô perguntando até te olhar. Vamos lá. Agora tem emoção, agora. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Uhul! Olha aí, muita chuva. Trato de fazer. Bom, estamos chegando aqui já perto do açúcar. Estou ouvindo um barulho ali das águas, né? Com certeza tá sangrando. Agora que eu tô ouvindo, tá sangrando. Muita água. Como eu falei pra vocês aí, desde ontem. Chope, ontem, chove, ontem tá toda. Hoje é de 5 horas da manhã que tá chovendo. Agora é próximo mais de 10 e pouco da manhã. O tempo tá fechado. Não, Eduardo. Você mora. Oxi. Olha só, pessoal. Que benção. Vamos começar daqui de baixo. Começar vendo aqui de baixo que tá sangrando muita água. Muita, muita água mesmo. Olha aí. Graças a Deus, meu pai. Graças a Deus que eu tô chegando. Aqui tá subindo peixe, com certeza também. Tem peixe subindo aqui. Esse montanha vai subir. Olha aí. Que benção. Que benção de Deus, meu pai. Graças a Deus. Olha aí, muita água. Ele ainda tá chovendo ainda. Olha esse peixe ali, ó. Olha só. Que maravilha. Olha aí, os peixe aqui batendo na água. Ah, só Deus mesmo. Pra explicar isso. Olha aí, os peixes estão aqui batendo. Vai perder o chinelo aí, Eduardo. Daqui a pouco, vamos lá no riacho, mostrar o riacho como é que tá. Tá, mas tem peixe, viu, pai? É. Aqui tem peixe. Todo lugar tem peixe aí. Me ajuda a passar aqui? Olha. Não tem uma traíra aqui, ó. Traíra? É. Vou tentar pegar ela, ó. Eu tô vendo que tem peixe aqui. Eu tô vendo. Vou tentar pegar ela, deixa eu ver. Olha, traírona, não é? Pega aqui. Pera aí. Traíra grande aqui, tava aqui, ela subiu. Que maravilha. Os peixes tão subindo, pessoal. Os peixes tão subindo. Que benção, meu pai. Que benção. Traíra subiu aqui, subiu com tudo. Deixa eu ir embora. É isso aí. Dá um pause no vídeo aqui pra não ficar muito longo o vídeo. Vou mostrar o riacho ainda. Filmar o riacho lá, como é que tá. Já vi que tá com muita água, mas... Quero ir lá ver de pé. Mas já vi peixe aqui subindo. Olha aí. É isso aí. Vamos lá no riacho agora ver como é que tá. Bom, aqui. Estamos chegando aqui no riacho. Tô vendo aqui que tem muita água. Tá chovendo, né? Não parou a chuva. É meio-dia agora. E a chuva ainda não parou. Olha aí. Deixa eu jogar. É cheirinho bom. De chuva. Passar aqui pro outro lado de trás. Olha aí. Riacho com água. E tá chegando água ainda. Tá chegando água ainda porque não parou de chover. Tá chovendo ainda. Tá chovendo ainda. Não vai entrar não. Olha aí. Muita água. Como eu falei. Tá chovendo ainda. Tá chovendo ainda. Tá fechado. É... Tô indo embora porque... E aqui também tá subindo muito peixe também. Não fica aí mesmo que eu vou voltar. Tá subindo peixe também, né? Os açudes. Mantevei. Mantevei a sul e tá subindo peixe. Então é isso aí pessoal. Valeu.